Olá meus amores, tudo bem? O vídeo de hoje é diferente, é rapidinho, é um vídeo que foi transplantado no meio de outros que seriam, mas é porque eu precisava falar, é bom vídeo assim, natural. A minha via cruz com esta escova começou quando, quando vírgula, falo vocês, todas vocês que são mulheres progressivadas como eu, sabem aquele momento em que a sua raiz cresceu o suficiente para te incomodar, porém, ela é ainda insuficiente para você fazer outra progressiva, então fica uma entre safra que a nossa cabeça fica quadrada, sabe? Ele cresce, crespo e tem todo aquele liso e você não tem o que fazer. E eu vi vários tutoriais sobre essa escova dizendo que ela lisava, 50 que sim, 50 que não. E eu não desespero porque eu falei, gente, é o momento, é o momento, uma ideia saudável de deixar a progressiva, porém, já digo que ela foi em vão, não rolou. Por quê? Pois bem, em comprando, no mercado livre a minha, eu quis frete rápido, ela chegou em dois dias, eu parecia uma insana, qualificava o cliente, abriu uma janela e ia lá, rastreamento de objeto, qualificava. Quando estava em trânsito, eu lavei meu cabelo, por quê? Sim, ela não seca o seu cabelo, ela vai ser aplicada, passada e vai, teoricamente, alisar seu cabelo seco, tá? Então, fui lá, lavei o cabelo, esperei, 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 hein, chegando, gente, vamos, rapidinho. O que eu falei? Momento do quê? Uma taça de vinho, luz ambiente, meia luz, eu escova e começamos ali. Repartir meu cabelo em quatro, eu não tenho por quê fazer novamente, passar a decepção que eu passei ontem, passar de novo. Porque esse vídeo nem seria feito, nem pensei em mostrar pra vocês um tutorial fazendo, tentando alisar o meu cabelo, a minha raiz com ele, com a escova. Então, comecei ali, quatro quadrantes, dois trânsito aqui, dois aqui embaixo e comecei, gente, comecei. Eu percebi o quê? Na hora, o que acontece? Vírgula e já lanço pra vocês mulheres crespas como eu, progressivadas ou não. Vocês conseguiriam fazer uma escova com, uma escova que alisasse o cabelo de vocês com uma escovinha assim? Essas que tem cerdas duras e bolinha nas pontas, secador e essas, vocês conseguiriam? Eu acredito que não, porque por muito tempo eu não usei a... eu não tinha progressiva e, obviamente, você tem que usar uma escova como pra fazer uma escova digna no seu cabelo? Calor e tração. Tração com escova mole pra ela ir na sua raiz, entendeu? E mole. Ok. Esta daqui, ó, o que acontece? Ela tem as bolinhas, ela tem a seda duríssima, não vai ter tração nenhuma. Ela vai pentear o seu cabelo liberando um calor. Calor grande, ok, 230 graus, mas não adianta. Eu fui fazendo e sentindo aquela raiz que não adiantava. Eu colocava a mão, passava a escova. E você... ela tem um peso X que você vai dando tal, sabe? Traumatismo craniano, literalmente, no seu cabelo. Teve uma hora que eu falei, gente, não vai rolar. Tá? E outra coisa, quando eu estou com essa raiz, eu vou com a chapinha só na raizinha onde tá criada e depois libiliza na ponta. Ela não. Você não para ali na raiz, você tem que esticá-la até o final. Eu olhava no espelho e via, gente, que ia espigando todo o comprimento do meu cabelo, que é liso por causa da progressiva. Espigando, aumentando, ficando opaco, sem brilho, sem vício. Ok. Quanto às pontas. Quanto às pontas, 100% dos tutoriais falaram que não rola. As pontas ficarão assim, tá? Você vai penteando. Não fala o porquê. Eu, topetuda, que sou. O que aconteceu? Peguei a ponta aqui, ó. Virei e lá. Lancei a mão aqui, gente. O que eu lancei foi um murro. Piloto automático, aquela vontade, aquela ira rubicunda de lançar na parede a fatídica escova rosa. Pronto. Respirei fundo, porei, coloquei no chão, tirei da tomada, catei dois terços de cabelo, da cabeça toda que estava no chão, porque caiu muito o cabelo. Fiz um coque e saí bicuda. Vi que não rolou. Falei, é o momento. Deu fazer um vídeo para mostrar. As pessoas têm feito vídeo demonstrando ela, tá? Então, eu digo, para o nosso cabelo, crespas, progressivadas ou não, ou afro, não vai rolar, amiga. Não compre e não gaste dinheiro, ok? Para o cabelo, como esse canal é edificante de não ter que detonar, sim, vai rolar. Para outras pessoas, para um cabelo mediano, encaracolado, aí sim vai alisar. Mas, posso contar uma coisa para você? Se você tem esse cabelo só encaracolado, por que alisar? Não, deixa contar. Só para falar para vocês. Foi em vão minha compra, aprendi, sabe? Aliás, isso aí, aqui está parecendo grupo de apoio, sabe? Eu só por hoje, Camila Cleo, crespa, progressivada, não usarei mais, não usarei mais por uma vida. Pronto, enfim. Então, saibam, quando vocês entrarem e tiverem um cabelo como o meu, crespo, com progressiva ou só crespo, não comprem a hepatítica. E não dá nem para usá-la para secar o cabelo, entendeu? Isso aqui está aqui, para. Porque você tem que usá-la só no cabelo seco. A Revlon parece que lançou uma que você seca o seu cabelo. Mas, se ela for realmente assim também, não vai alisar, tá bom? Então, é isso, amores. Voltarei naquele momento, quase que eu ligo para o meu cabeleireiro e falo assim, Estou marcando agora a progressiva. Porque você vê que você é refém. Eu sou refém da progressiva porque eu não achei ainda como eu ligo para ela. E viva as crespas que assumem e não ligam por ser crespas. Olha a Mila aqui. A Mila é uma crespa contra a preta que não liga, que assume a crespura, né? É uma crespa no Yorkshire, né? Então, é isso, gente. Eu espero ter ajudado, ter elucidado um pouco. Porque a maioria dos vídeos do YouTube, eles falam se é bom ou não e fazem demonstração. É o seguinte, eu não ia passar um nervoso ontem e passar de novo com vocês para mostrar. Não preciso disso. Só digo que, para nós, crespas, não rola, não rola. Para uma mulher com cabelo liso, não vai usar? O cabelo mais ou menos vai. Mas eu posso dizer uma coisa, se você tem mais ou menos, não use isso. Espero que você tenha gostado. Um beijo grande. Fiquem com Deus e até mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau.